CREFISA Camala Harris faz história como a primeira mulher e a primeira negra a ser eleita vice-presidente dos Estados Unidos. E comemora por telefone com Joe Biden a vitória da chapa democrata. Nas ruas das maiores cidades do país, o povo celebra a mudança do governo. Logo depois do resultado, líderes de todo o mundo começaram a parabenizar Joe Biden e Camala Harris. No Brasil, o governo Jair Bolsonaro ainda não se manifestou sobre o resultado. O presidente Donald Trump se recusa a reconhecer a escolha de milhões de americanos. Trump vem alegando praudes em vários estados e prometeu contestar o resultado na justiça. Os nossos repórteres mostram o que pode mudar nas relações entre Brasil e Estados Unidos nos próximos anos. Você vai ver também, depois de cinco dias sem luz, o fornecimento de energia começa a voltar em pontos do Amapá. E os gols deste sábado pelo Campeonato Brasileiro? O Jornal Nacional está começando. A gente começa essa edição do Jornal Nacional indo direto pra cidade onde mora o presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden. O Felipe Santana e o Lucas Luiz acompanharam esse dia de intensa comemoração entre os democratas em Wilmington, no estado de Delaware. E é pra lá que a gente vai agora, ao vivo, falar com o Felipe Santana. Oi, Felipe. Boa noite pra você. Boa noite, Mônica. Boa noite, Fachel. Boa noite a todos. A gente vê que os primeiros carros já começam a chegar por aqui. Aqui do outro lado, o palco que foi montado é onde Joe Biden fará o discurso como o 46º presidente dos Estados Unidos. A gente está na cidade de Wilmington, estado do Delaware. Foi aqui que Joe Biden cresceu. Aqui é o berço político dele. É aqui que ele acompanhou a contagem de votos dos três últimos dias. A gente está aqui na frente do centro de convenções, onde essa festa foi montada pra acontecer. Essa festa vai ser diferente de uma festa normal, porque é uma festa drive-in. Os apoiadores vão ter que ficar dentro dos carros. E aí, lá atrás, o novo presidente fará o seu discurso da vitória. Esse discurso deve ser um discurso conciliador. Toda essa semana, Joe Biden vem dizendo que foi candidato pelo Partido Democrata, mas que vai ser um presidente de todos os americanos. Ele deve falar no discurso hoje sobre a crise do coronavírus e sobre a crise econômica, mas ele deve chamar todos os americanos pra se unirem nesse novo governo, que começará no dia 20 de janeiro.